Hoje, hoje vamos fazer um chá para você que está na menopausa, que tem sintoma, por exemplo, como insônia e também aquele calor e frio de noite. Fica até o final que eu tenho certeza que vocês não vão querer perder. Bem-vindo! Aqui é Saúde Empoderada. Esse chazinho aqui, gente, tem me ajudado muitíssimo nas minhas noites. Porque vocês sabem que eu estou quase com 14 anos na menopausa. Gente, e tudo tem me ajudado, são tudo alternativas naturais. Eu quero que vocês sabem que nesse meu 14 anos na menopausa, o que tem me ajudado muitíssimo foi todas as minhas alternativas naturais. Principalmente, gente, o meu chazinho. Os meus chás e as minhas alimentações naturais, há cancelado a minha menopausa. A única coisa que ainda tem um pouquinho é a insônia. Quando eu como muitíssimo de noite, fico difícil para dormir. Então, eu tenho aqui para vocês uma dica que vocês vão dormir como anjo. Mas para isso, tem que ficar até o final para ver o que é e o que eu vou fazer com vocês. Delícia! Vamos começar a fazer? Eu quero que vocês vejam primeiro uma das minhas alternativas naturais. Essa plantinha aqui, e guarda bem ela como essa, que é uma planta seca, orgânica, que já vamos falar sobre essa planta. Dá uma olhada. Essa se chama sálvia. Pega um papel, pega um lápis e anota aqui. A sálvia tem propriedade estrogênica e vai equilibrar os nossos hormônios. E assim, empoderadas e cinquentásticas, também ajudar a equilibrar o nosso... Esse suor que nós temos de noite, esse calor. Como que eu descobri a sálvia? A sálvia me ajudou a cancelar a minha menopausa. Eu descobri menopausa com a minha médica, que é naturalista, que ela me falou um dia. Anete, você já está na menopausa. Mas, uma coisa eu vou falar para vocês. Remédio de farmácia, que são hormônios farmacêuticos, não vai te ajudar em nada. Sabe o que vai cancelar a sua menopausa, que vai te ajudar? Vai ser a sálvia. Vai ser remédios naturais, sem efeito colaterais, que não vai te engordar, que não vai te deixar nervosa. E é verdade, gente. Eu tinha um calor por lá as noites. Não dormia de noite, gente. De tanto calor e frio. Eu já falei em vários vídeos meus. O mesmo tempo que eu tinha calor, eu tinha frio. Quando eu comecei a tomar sálvia, gente, que juro para vocês, comecei a dormir melhor. Aquele soco que eu tinha acabou. E hoje, gente, depois de 14 anos, eu tenho o meu calor e frio cancelado. Tem alguns sintomas mais. Porque o sintoma da menopausa nunca acaba. Melhor cancela um e vem o outro. Então, esse é a sálvia, que vai também ser um dos componentes para o nosso chazinho. Para vocês eliminar todo, eliminar os sintomas que vocês têm na menopausa. E ainda mais, a sálvia é diurético. Ele é um para relaxar. Ele é um para difícil para a nossa saúde. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um punhadinho da sálvia. E vocês também podem comprar também, gente, em pacotinho também, que eu vou mostrar para vocês agora. Você vai colocar a sálvia aqui. E outra coisinha, a sálvia você pode comprar na parafarmácia ou também em supermercado, aqui na Espanha vende. E também de pacotinho, vocês podem comprar também no supermercado e parafarmácia. Ou loja também de produto orgânico. Agora, vamos falar no segundo que vai te ajudar você a dormir como anjo. Agora, essa erva aqui, eu ainda tomo até hoje. Olha aqui, essa aqui eu comprei na loja orgânica. Tá vendo? Ai, que delícia! Nete, por favor, o que é, gente? Isso aqui é a melissa. E vocês também podem ser conhecidas também. A melissa, pelo cheirinho. A melissa, gente, é a erva cidreira também, né? Você pode juntar a erva cidreira também, que tem o mesmo benefício. Aqui chamamos de melissa. A melissa, ele é antioxidante. Ele é usado, gente, para combater a insônia. Para tratar dor de cabeça, ansiedade e também até depressão. Há estudos, nem eu que tô falando, gente. São estudos que demonstram que a melissa é usado também para tratar também até depressão. E você pode usar, gente, porque não tem efeito colaterais. Ele simplesmente vai te ajudar a você a dormir melhor, porque ele vai te sedar. Ele é usado como sedativo e como calmante. A melissa é anti-inflamatório também e ajuda muitíssimo o transtorno da menopausa. Por isso que é bom você misturar esses dois ingredientes, que é a sálvia, que vai te acabar com o fogacho. E a melissa, que vai te deixar calminha e ajudar você a dormir. A melissa, você pode tomar a folha, o talo. Eu vou misturar esses dois ingredientes aqui, gente. Ai, que eu faço quase toda noite. Aí eu tomo a sálvia, porque a sálvia também é muito... Os dois... As duas ervas é muito digestiva. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco uma água bem quente. Aqui, gente, uma água bem quente. E deixo aqui... E deixo ele aqui mais ou menos. Aqui um segundinho. Eu coloco ele aqui com papel e depois eu cu e tomo. Esse aqui é um do chá. Agora, esse chá que eu tenho aqui, que também... Aqui tem a sálvia, tem a melissa também. Esse aqui eu já compro de pacotinho, tá bom? Esse aqui eu compro de supermercado, de pacotinho, que é uma caixinha que eu tenho aqui. Que é uma caixinha que é tudo erva bio, orgânica também, que você pode comprar. E você pode simplesmente, não? Quer ter mais prático, se você não encontra, você... Esse pacotinho aqui, você vai colocar na água aqui. E vai ter também o seu chazinho também. O seu chazinho pra acabar com todos os seus transtornos na menopausa. E esse aqui ainda, esse aqui ainda está aqui quase, quase já, olha. Dá uma olhada. E eu tampo sempre com papelzinho. E deixo aqui uns minutinhos. Nada de açúcar e nada de doce, gente. Porque o chaz, esse chaz de erva, são tão... Tem um gosto tão gostoso, que não precisa colocar açúcar. Porque se você quer usar, você pode colocar uma gotinha de estévia. Porque a esteva não tem caloria, mas uma gotinha só, gente. E já está. E nada mais. E de preferência, não usar nada de doce. E também, você pode também encontrar... Também, suprimento também de bálsamo, nono, da melissa, em supermercado, em farmácia. Que vai também te ajudar você a ter um bom sono. Uma dica também, muito importante também. Você, pra... O chá. Esse chazinho, você pode tomar também depois do almoço. Porque ele ajuda também, muitíssimo também, a eliminar gás. E te ajudar também, você calmar. E de noite, de preferência, sempre depois da janta. A janta sempre tem que ser, gente, bem cedo. Você não pode jantar às 10 da noite. É melhor você jantar às 8 horas da noite. Até 8 e meia, 9 horas da noite, uma jantinha. E depois tomar o seu chazinho de sálvia com a melissa. E outra coisa também, nunca deixar de fazer a sua atividade física. Encontra o dia de manhã, levanta, vai caminhando. Nem que for uma hora também. Que a caminhada também vai te ajudar você no seu transtorno da menopausa. No seu fogacho. No seu suor noturno. E também, a dormir. Olha, empoderadas, amigas cinquentásticas, menopáusicas. Cuidado, gente. Primeiro com as bebidas alcoólicas. Cuidado com os cigarros, gente. Tem cuidado também com os alimentos picantes. Porque os picantes também não é bom para os fogachos. Então, se você gosta de tipo de vídeo, meninas. Aproveita, se inscreve no canal. Que aqui está uma saúde empoderada. Que eu sempre me conto a minha experiência. O que eu faço cada dia. Para mim estar saudável na menopausa. E aqui eu já tenho aqui o meu chazinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou coar esse meu chá, gente. E tomar. E ter aquele sono. Tão sono. E se vocês gostam, gente. Dá seu joinha aí. Se inscreve no canal. E fala de onde você é, gente. Que aqui eu vou estar colocando para vocês aqui. O meu coraçãozinho. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye.